Aqui vem o Boom Shakalaka! Mas pelo visto vocês gostaram, porque no domingo, que foi o dia que eu lancei esse vídeo, batemos o recorde de views, de visualizações da história do Boom Shakalaka, foram 41.706 views, recorde absoluto, o recorde anterior era 27.021 views, 16 de junho de 2017, então mais de dois anos depois, por mais de 14.000 views, o Boom Shakalaka bateu o seu recorde, então eu acredito que vocês, ao menos, não rejeitaram o meu vídeo pra dar tantos views assim. Então, já que deu certo, eu vou fazer de novo, eu queria, antes de começar o meu assunto de hoje, que vocês devem ter visto no título qualquer, eu queria dar o resultado da pesquisa que eu fiz naquele vídeo, eu perguntei até onde vocês acham que o Houston Rockets vai chegar nessa próxima temporada, e a opção vencedora foi semifinais da Conferência Oeste com 46%, seguido de finais do Oeste com 33%. Eu também acho que vai ser por aí, eu acho que o Rockets passa da primeira rodada, não sei se passa das semifinais do Oeste, onde ele deve enfrentar um time, talvez, como o Lakers ou os Clippers, pra chegar às finais do Oeste, ele teria que eliminar um dos times de Los Angeles, e pra chegar às finais da NBA, teria que eliminar também o outro, possivelmente, acho que o Rockets, não sei se tem time pra chegar às finais da NBA, eu ficaria muito feliz se isso acontecesse, mas, de qualquer forma, a opção vencedora foi semifinais do Oeste com 46%. O que é o meu vídeo de hoje? Muitas pessoas estão falando do fim da era dos super times, que talvez tenha começado lá em 2010, com o LeBron James em Miami, junto com o Chris Bosh e Dwayne Wade, se estendendo para o Cleveland Cavaliers, também de LeBron James, com o Kyrie Irving e Kevin Love, depois os Warriors, né, esse super time dos Warriors, com cinco All-Stars, com o Curry, o Klay, o Draymond Green, o Kevin Durant e o Demarcus Kansas na última temporada, Mas, para essa próxima temporada, aparentemente, está começando a era dos super duos, né, das super duplas, nenhum time está conseguindo encaixar no Capspace mais do que dois grandes jogadores, e parece que está começando uma era das super duplas. Então, eu decidi fazer esse vídeo aqui, eu peguei as melhores duplas dos elencos da NBA para a próxima temporada, e fiz um ranking do que, ao meu ver, são as dez melhores duplas da NBA para a próxima temporada. Simples, deu para entender, né? Antes de falar o meu top 10, eu queria falar as menções honrosas, eu selecionei quatro menções honrosas. A primeira é a dupla do Atlanta Hawks de Trey Young e o John Collins, que é uma dupla meio underrated, né, que está passando despercebida. Trey Young só não ganhou o Rookie of the Year na temporada passada, porque teve o Luka Doncic, né, dominando a NBA já, praticamente um veterano, depois de jogar algumas temporadas na Europa. John Collins é o cara que está botando quase 20 pontos e 10 rebotes para o jogo, sem ninguém perceber, e até pouco tempo atrás, 20 pontos e 10 rebotes era o suficiente para o jogador ser um All-Star Game. Eu não sei até onde essa dupla vai seguir sendo a dupla principal dos Hawks, eles draftaram o DeAndre Hunter e o Cam Reddish, que são dois bons prospectos. Eu acredito no time do Atlanta Hawks para essa temporada, e acredito que Trey Young e John Collins, pelo menos nessa próxima temporada, vai ser a dupla que vai carregar o Atlanta Hawks. Outra menção honrosa, Boston Celtics, Campbell Walker e Jason Tatum. Campbell Walker chegando em novos ares, ele foi um All-NBA third team no ano passado. Não quis ficar em Charlotte, onde ele poderia ter assinado pelo Supermax, assinou pelo máximo em Boston, e talvez o segundo melhor jogador do time, o Jason Tatum. Um jogador que começou muito bem na NBA na sua primeira temporada, não evoluiu tanto na segunda temporada, mas a gente pode esperar uma dupla muito boa do Campbell Walker com o Jason Tatum. Mais uma dupla que eu gostaria de fazer a menção honrosa é o DeMar DeRozan com o Lamarcus Aldridge, do San Antonio Spurs. Talvez uma dupla cujo jogo não empolgue tanto, são dois jogadores de midrangers, de arremessos longos de dois pontos, sem muitas bolas de três, sem muitas cestas bem embaixo da cesta. Embora não empolgue tanto, é uma dupla bem eficiente, eu tenho certeza que eles vão levar os Spurs aos playoffs mais uma vez. Acho que ainda não é esse ano que os Spurs ficam de fora. Por fim, minha quarta menção honrosa, Luka Doncic e Chris Tapps Porzingis, a dupla de europeus. Luka Doncic, que foi Rookie of the Year com folga na temporada passada, que nem eu acabei de falar. Ele que já é um veterano, se a gente considerar que ele jogou alguns anos na Europa profissionalmente, inclusive sendo MVP da Euroleague. O Chris Tapps Porzingis está voltando de lesão, a gente não sabe se essa dupla vai se encaixar tão bem. Eu queria ter colocado no meu top 10, mas eu tenho 10 duplas melhores para colocar. Começando então, minhas anotações estão aqui, com o décimo lugar, a décima melhor dupla da NBA para a próxima temporada. Para mim, é Donovan Mitchell e Rudy Gobert. Uma dupla que vem se entrosando, vai entrar o seu terceiro ano na NBA jogando junto. Um jogador muito bom ofensivamente, que é o Donovan Mitchell, um jogador muito bom defensivamente, que é o Rudy Gobert. Utah Jazz vem evoluindo agora com a chegada do Mike Conley. Eles são praticamente um trio. Mike Conley, depois de 12 temporadas em Memphis, trocou de time, foi para o Utah Jazz. Vem da sua melhor temporada em pontos por jogo, com mais de 21 pontos por jogo. Mas eu acredito que ele vai ser mais a terceira peça desse time, Donovan Mitchell e Rudy Gobert, para mim, a décima melhor dupla da NBA. A nona melhor dupla, para mim, é Ben Simmons e Joel Embiid. Individualmente, eu acho que essa dupla ficaria acima nesse ranking. Porém, eu acho que é uma dupla que não se encaixa tão bem o jogo dos dois. Talvez se o Ben Simmons arremessasse um pouco melhor de três pontos, eles funcionariam um pouco melhor. Mas os torcedores do Sixers não têm com o que se preocupar, porque dos times que têm duplas fortes, eles são os que têm os melhores outros dois jogadores. No caso, o Al Horford, que veio do Celtics, e o Tobias Harris, que acabou de assinar um super contrato com eles. Então, embora para mim essa dupla, os dois jogadores em si como dupla, não fiquem tão bem no ranking, eles não têm com o que se preocupar, porque eles têm outras peças valiosas no elenco. Oitava dupla no meu ranking, Damian Lillard e CJ McCollum. Eles vão para a sua quinta temporada seguida como titular, desde que o CJ McCollum ganhou aquele Most Improved Player e se transformou no Shuringard titular do Portland Trailblazers. O Damian Lillard vem de uma temporada de All-N-B First Team e uma temporada de All-N-B Second Team, o que preocupa talvez seja um pouco do resto do time, porque saíram os titulares Moe Harkless, foi para o Clippers, Al Faru Camino foi para o Orlando Magic e o Ennis Cantor, que foi titular nos playoffs, foi para o Boston Celtics. Tem a volta do Yusuf Nurkic, mas eles perderam também reservas como o Seth Curry e o Myers Leonard. Então, eu acho que a dupla está lá. Os Blazers podem se apoiar nessa dupla do Lillard McCollum, mas talvez tenham que se preocupar com o resto do time. Sétima dupla do meu ranking, Nikola Jokic e Jamal Murray, do Denver Nuggets. Eles têm um entrosamento altíssimo. O Jokic é um cara que faz mais de sete assistências por jogo, justamente nessas jogadas que ele prepara para o Jamal Murray arremessar de três pontos. São dois jovens, têm muito a evoluir ainda. Com certeza, no futuro, eles vão estar acima nesse ranking. E o Nikola Jokic, por sinal, na temporada passada, ficou no All-N-B First Team, talvez até surpreendentemente, na frente de um jogador como o Joel Embiid, por exemplo. Então, eu vejo um futuro muito grande no momento. Sétimo lugar para Jokic e Jamal Murray. O sexto lugar, eu coloquei Yanis Antero Kumpo e Chris Middleton, que na verdade, essa dupla é Yanis Antero Kumpo. E o segundo melhor jogador do Milwaukee Bucks, que no momento é o Chris Middleton. Yanis foi MVP na temporada passada. O Middleton, ele foi um All-Star. É a sétima temporada que eles vão jogar juntos essa. Na verdade, eles chegaram juntos ao Milwaukee Bucks quando o Yanis era rookie. O Middleton tinha estreado uma temporada antes, jogado pelo Pistons. E aí ele foi para o Bucks e está de contrato renovado. Então, essa dupla ainda vai jogar por um bom tempo, a gente acredita, no Milwaukee Bucks. Sexto lugar. Quinto lugar, para mim, James Harden. A mais nova dupla formada aí de todas essas. James Harden e Russell Westbrook. Pode até parecer estranho. Dois dos últimos três MVPs formarem uma dupla e estarem apenas na quinta colocação. Isso é porque a gente não sabe como essa dupla vai funcionar. Eles já jogaram juntos em OKC durante três temporadas, chegaram às finais de 2012, mas era uma circunstância completamente diferente. O Harden era... ele vinha do banco de reservas, ele era o líder da segunda unidade. O time tinha o Kevin Durant como principal pontuador. Então, um time centralizado em Westbrook e Harden. Embora eles tenham jogado juntos, ainda não entrou em quadra. Então, a gente fica esperando se essa dupla vai se encaixar. Se se encaixar, essa dupla pode passar até para o primeiro lugar dessa lista, né? Quem sabe? Quarto lugar, Stephen Curry e Klay Thompson do Golden State Warriors. Uma dupla mais do que testada. Cinco finais seguidas da NBA nos últimos cinco anos, nas últimas cinco temporadas. Três vezes campeões. Entrosamento perfeito. Se dão bem fora das quadras, aparentemente. São jogadores que não têm um ego grande para os padrões de grandes estrelas da NBA. O grande, porém, é a lesão do Klay Thompson no joelho, que ele se machucou no jogo seis das finais da NBA. Ele só deve voltar a jogar em fevereiro ou março. Mas, enfim, esse é um pequeno asterisco. Fica no quarto lugar para mim Stephen Curry e Klay Thompson. Outra dupla com asterisco, que é o meu terceiro lugar da lista, Kevin Durant e Kyrie Irving. O asterisco é porque o Kevin Durant vai demorar para voltar a jogar. Ele não deve jogar essa temporada, inclusive, talvez só lá nos finais dos playoffs. Talvez. Eu acho que eles vão se adaptar. Por isso, eu coloco eles no terceiro lugar com esse asterisco, que essa dupla só começa a valer daqui a um bocado de tempo. Chegando no top 2, meu segundo lugar, acabei de falar nele, LeBron James e Anthony Davis. Eu só não coloco eles em primeiro lugar, porque eu acho que pode demorar um tempinho para essa dupla dar certo. O LeBron James é um cara que, à medida que o tempo passa, ele cada vez joga mais embaixo, tenta infiltrações, principalmente quando tem marcadores mais baixos. O Anthony Davis joga 90% do tempo embaixo da cesta, então eu acho que talvez possa haver um congestionamento. Lógico, eles são jogadores com Kyrie altíssimo, e eles vão saber como resolver esse problema. Inclusive, nos últimos anos, o LeBron James melhorou muito o arremesso dele, exceto no lance livre, onde ele está cada vez pior, eu não sei porquê, mas enfim. Ele está melhorando o arremesso dele de 3 pontos. O Anthony Davis é um cara que tem um arremesso bom, aquele arremesso longo de 2 pontos, e também está desenvolvendo um arremesso de 3. Então, eu acho que eles vão conseguir resolver esse problema e botar essa dupla para funcionar. O problema é a defesa do LeBron James, que com o tempo está ficando um pouco pior. Lógico, ele precisa se poupar com a idade para conseguir se desempenhar bem no ataque, ele está tendo que poupar um pouco a defesa dele. Teve alguns episódios na última temporada onde ele não foi bem na defesa. Por fim, o primeiro lugar, eu estou falando até meio rápido para esse vídeo não ficar muito extenso, primeiro lugar na minha lista de duplas atuais da NBA, vocês devem imaginar qual dupla é. Kawhi Leonard e Paul George, uma dupla de two-way players, aqueles jogadores que são muito bons tanto no ataque quanto na defesa. Ser da mesma posição, eu acredito que não vai ser um problema, né? Ambos são small forwards de origem, isso pode ser adaptado, eles podem ocupar as duas posições de ala, ou de repente puxa o Paul George para a shooting guard com o Kawhi Leonard de small forward. Ambos vêm de temporadas excelentes, o Paul George é uma temporada regular, ele foi até candidato a MVP. O Kawhi Leonard acabou sendo o melhor jogador dos playoffs, levando o Toronto Raptors ao título da NBA. Ambos estão voando, ambos querem jogar juntos, ambos são da Califórnia e ambos entram em um time que já está montado, que é o Los Angeles Clippers, que se classificou nos playoffs na temporada passada, sem uma grande estrela. Junto deles estão Patrick Beverley, Landry Schammett, chegou o Moe Harkless, tem o Montrose Harrell, tem o Lou Williams, o melhor sexto homem, Zubats como pivô, tem o Jamai Hoagwin, que vai continuar na franquinha, enfim, é um time bem montado. Então eu acredito que esta dupla Kawhi Leonard e Paul George seja a melhor dupla da NBA na próxima temporada, e eu estou acreditando que os Clippers vão ficar com o Seed 1 na Conferência Oeste. Esse é o meu ranking, agora sintam-se livres para me xingarem nos comentários, colocando a ordem que vocês preferirem. Eu sei que esse é um tema um tanto polêmico, né? Rankings, rankings de um modo geral, são um tema polêmico, mas eu quero saber quem vocês acham que é a melhor dupla, se vocês acham que eu escrevi, que eu coloquei alguma bobagem muito grande aqui no meu vídeo, digam também, alguma colocação muito discrepante com a opinião de vocês. Vamos discutir nos comentários sem palavrões, sem xingamentos, mas eu quero saber a opinião de vocês, beleza? Valeu! Quem assistiu então a mais esse vídeo improvisado, acho que a partir do meu próximo vídeo eu já estou de volta lá no meu escritório com a minha câmera e o meu computador. Nos vemos então nesse próximo vídeo. Valeu, grande abraço, até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho